Olá meninas do YouTube, aqui é Michele Menina Atrevida e hoje eu vim fazer a resenha dessa coloração da Biocolor Preto 1.0. Mais hidratação para os seus cabelos e está pronto em 20 minutos. E vamos ver o que vem nela, gente. Vem essa emulsão, Biocolor, olha, com esse bico, para você estar pintando o seu cabelo. Essa emulsão reveladora, condicionante, 30 volume, ela é uma água oxigenada, tá? Ela vem, essa coloração em creme, em bisnaga, tá? Ela vem, par de luvas, olha, tudo bem embaladinho, tudo bem caprichoso aqui. E vem, essa máscara de tratamento condicionante da Biocolor. E a instrução, é só você, quando você abrir a caixinha, você vem aqui, olha, aqui do ladinho, ela vem coladinha assim, ó, você fica aqui, ó, descolando. E as instruções estão aqui na caixinha da Biocolor. Vem toda a instrução para vocês que estão fazendo essa coloração nos seus cabelos, tá? Ela é maravilhosa, gente. Vem toda a explicação aqui. O folheto explicativo está na caixinha, né? Com as explicações. E... Eu achei muito linda, muito maravilhosa. E, após eu estar usando, eu falo como é que eu achei dessa tintura, dessa coloração. Então, meninas, é isso. Aquele beijo da Michelle e Menina Atrevida. Se você gostou, curte, compartilha e deixa seu like. Beijos! 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 Beijos!